Olá, olá, senhores! Esse aqui é mais um Tocando uma Castanhola com a Espanhola e eu estou agora nos lugares mais fodas, acho que depois da Torre Eiffel que é aqui, é a plaza de Espanha, aqui de Barcelona e pra lá a fonte mágica, a fonte com um nome bizarro que eu não lembro agora mas cara, se liga que foda, ela muda de cor, ela tem um show foda de águas e lá atrás é tudo iluminado, é tudo muito, 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 muito foda cara, esse lugar aqui de noite, eu não cheguei a vir aqui de dia, mas de noite isso aqui é arregaçante, cara é muito bonito, cara olha, olha, olha essa, olha essa aqui ó, isso aqui é na plaza de Espanha com a tocha lá em cima onde tem a fonte, tudo, ali nos dois pilares, não tá dando pra ver direito, mas tem dois pilares tenta dar uma clareada com vocês ó, cara, é lindo demais, é lindo demais e aqui onde que eu estou agora, é um shopping que na verdade antes era uma, aqui antes era uma plaza de touros certo? uma plaza, uma plaza de touros, que aqui é um shopping, que é uma plaza, ó, você vê que é redondinho aqui ó era uma antiga plaza de touros bom, foda pra caralho, sensacional, se você vier pra Barcelona, você tem que vir aqui de noite e ver isso que é muito foda, cara, tô sem palavras não percam o show das águas é verdade, que horas começa o show das águas? por favor, Jean sincronizado com música e quem é você? eu sou o Jean Michel, uma bicha louca então, eu acho que eu tô um pouco mal acompanhado aqui nessa viagem, mas tudo bem e é isso, cara, tamo aqui em cima e tá muito foda e logo mais eu acho que a gente vai pra lá fazer um videozinho mas primeiro a gente tem que comer, porque a gente passou o dia inteiro sem comer porra nenhuma então é isso, deixo meu salve e tchau tchau